Fala aí galera do YouTube! Seja bem-vindo ao canal Faça Você Mesmo Simples Assim. Se você já é inscrito no canal, deixe seu like para que o canal possa ajudar o máximo de pessoa. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like ou até mesmo seu dislike. E aproveita e deixe seus comentários que eu respondo. Vamos para o próximo vídeo, para o próximo tutorial que está show de bola. Então, roda a vinheta! E estamos de volta. Aqui eu vou clicar no Canva. Vocês vão ter que baixar no Play Store. Sistema Android. Tranquilo, fácil de mexer. Tem uma boa interface, uma plataforma muito boa. É de uma fácil implementação. Não vai ter dúvida nenhuma para poder fazer. Aqui ele já vai abrir em templates. Abriu os templates aí. Todas as categorias, vídeos, post para Instagram, história do Instagram, logotipo, cartaz, tem tudo. É um aplicativo muito bom e muito fácil de mexer, intuitivo. Aqui vocês vão clicar em animações para redes sociais. Clicar em ver tudo. E aí você pode procurar o template que você achar melhor ou criar um template em branco também. Você pode fazer isso. Você tem que clicar nos templates que estão inscritos grátis. Você pode até clicar nos outros templates que não estão inscritos grátis. Porém, você não vai conseguir salvar. Você vai fazer o trabalho todo, mas não vai salvar. Vou fazer isso aqui. É uma foto só. É simples. Clicar em editar. É só aguardar abrir que ele vai abrir direitinho. Demora um pouquinho, mas faz parte da demora do celular. Processamento. Você clica em cima da foto para poder trocar. Aí ele já vai abrir aqui imagens para mim, a galeria. Está vendo que ele já vai abrir aqui as imagens. Mas se eu não quiser, eu posso clicar também em cima ali da galeria para poder ir buscar fotos novas. Aqui eu vou clicar em cima da minha foto com a minha esposa. Para ver como é que fica. Está vendo? Clicou. E já está. A foto já está aí. Agora eu vou clicar aqui no nome para poder mudar. Eu quero mudar esse como está em inglês. Vou botar em português. Dois cliques em cima para poder. Agora eu vou clicar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Então escreve aí. Você é a pessoa mais importante para mim. E aí eu posso subir para que fique mais... Posso mudar a cor. Vou botar uma cor mais viva. Está vendo? Posso subir as cores também que estão lá embaixo. Posso mudar aqui o... Posso mudar a fonte. Descione dessa... Aqui, ó. A fonte muda aqui. Várias fontes para poder fazer. Algumas são pagas. Depende mais da pessoa mesmo. É isso, galera. Está aí. Não tem bicho de sete cabeças. É muito simples. Você pode mudar a fonte. Pode mudar o tamanho da letra também. Está vendo? Tomando a letra. E é isso. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. É muito importante para mim. Deixa seu like aí para que as pessoas possam... Estar aprendendo também. E aí você começa a divulgar as suas fotos com mais qualidade. E aí você vem aqui no cantinho superior. Dá um OK. Para poder salvar seu trabalho. Aqui eu vou baixar meu trabalho. E ela vai mandar lá para a minha galeria. Do próprio Canva. Fica guardado, armazenado. No próprio aplicativo. Mas também fica armazenado no seu aparelho também. Valeu, galera. Então é isso. Fui.